Vou pegar aqui, eu tenho mais informações. As informações foram obtidas primeiro pela TV Globo, pelo jornalista César Trale da Globo, sobre o caso das joias. Pessoal, ilustra aí, por favor, enquanto eu vou trazer aqui os detalhes, porque é o seguinte, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Bolsonaro nesse inquérito. Ele foi indiciado por peculato, que é apropriação de bens públicos, associação criminosa e lavagem de dinheiro. O ex-presidente sempre negou irregularidades. O advogado dele disse que não vai se manifestar nesse momento. Ele ainda não teve acesso ao documento. Foram indiciados também outros 11 indivíduos, 11 pessoas foram indiciadas, todas por associação criminosa, 7 por peculato, 9 por lavagem de dinheiro e 1, o ex-chefe da Receita, Júlio César Vira Gomes, por advocacia administrativa. Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energia, de Bolsonaro, por peculato e associação criminosa. José Roberto Bueno Jr., ex-chefe de gabinete do Ministério de Minas e Energia, por peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Júlio César Vieira Gomes, auditor fiscal e ex-secretário da Receita, peculato, associação criminosa, lavagem e advocacia administrativa. Marcelo da Silva Vieira, chefe do gabinete de documentação histórica da Presidência da República, no governo Bolsonaro, peculato e associação criminosa. Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Bolsonaro, lavagem de dinheiro. Marcos André do Santo Soeiro, ex-assessor de Bento Albuquerque, peculato e associação criminosa. Mauro César Barbosa Cid, tenente-coronel do Exército e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, por peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Fábio Weingarten, advogado de Bolsonaro e ex-secretário de comunicação, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Frederico Assef, advogado do ex-presidente, por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Mauro Lorena Cid, que é o pai do Mauro Cid, general da Reserva do Exército, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Osmar Crivellat, assessor de Bolsonaro, por lavagem de dinheiro e também organização, associação criminosa. Não há pedido de prisão a nenhum dos indiciados. Encerramento do inquérito, esse é o momento em que a Polícia Federal conclui o seu inquérito, a sua investigação. E quem praticou os crimes, quais foram os crimes, o relatório e as conclusões vão ser enviadas ao ministro Alexandre de Moraes. Esse é um resumo, Thales, do que a gente tem até agora. Para o judiciário, todos esses casos são justificáveis. São claros. É claro que nós todos vimos o vídeo do almirante Albuquerque tentando entrar com as joias, tentando convencer de que aquelas joias eram para Michel e não sei o que. Ele estava, na verdade, trazendo para o país joias irregularmente. de uma maneira disfarçada, o assessor foi pego tentando entrar com as joias de uma maneira disfarçada. Então, isso tudo está claro. O Assef saiu, foi comprar o relógio de volta para tentar enganar a justiça. Tudo isso está claro. O caso do Vazgarth é o único caso que eu não sei exatamente por que ele está sendo colocado nessas categorias. Mas o caso é o seguinte, está finalizando, está finalizando, está chegando, chegou-se ao Bolsonaro nesse caso. Nesse caso, não tinha como não chegar ao Bolsonaro. Todas as evidências são de que ele estava por trás dessa movimentação das joias. Todas as evidências. Então, ele mandou o Mauricídeo, fora a delação do Mauricídeo, que fala que o Bolsonaro mandou fazer as coisas. Então, não tem como. O Bolsonaro está no sal. Esse aí vai ser o primeiro caso a ele ser condenado mesmo. que é rápido, as provas são evidentes. E vai vir agora também, do meu ponto de vista, as evidências sobre o golpe de Estado também são evidentes. Evidentes, assim como o caso da vacina. Também as evidências são evidentes, são claras. As evidências são evidentes, é ótimo. As evidências são claras. Então, está ferrado. Não tem como sair dessa. Agora, cada caso é um caso. Agora vai começar a dissecar caso a caso. Igual o julgamento das pessoas que invadiram o Congresso, o Supremo e o Palácio do Planalto. Essas pessoas... Foi feito primeiro um levantamento geral e depois vai julgar caso a caso, caso a caso. Isso vai levar algum tempo. No meu entender, eu estou sendo mais pessimista que o Coates. Acho que isso aí não vai fechar tudo esse ano. Mas o destino está traçado. E é por isso que eles estão tão desesperados.